Quem apresenta um novo treinador? O nosso primeiro objetivo, naturalmente, é esse. É fazer com que o América permaneça na Série A. Mas isso, para nós chegarmos aí, nós temos que se unir a objetivos muito maiores. Um objetivo máximo em cada competição que a gente está envolvido. Porquê? Porque assim, diariamente, a gente vai se superar, vai fazer sacrifícios, vai trabalhar forte para realmente chegar a outros objetivos. Não passa por a minha cabeça a questão do rebaixamento. Naturalmente, pela história recente do América, ter conseguido acesso a esta temporada que passou, isso é algo que possa ser debatido, conversado, até por este início de campeonato. Agora, nós não trabalhámos diariamente a pensar que temos que ganhar para sair desta... O nosso foco é no processo de trabalho, é no treino, é em evoluir coletivamente. Eu gostei muito do Sérgio Ranieri, que eu vou chamar ele agora. Por que Ranieri, Sérgio? Ranieri, porque o América agora vai ser igual o Lester. Eu gostei dele. Ô, Sérgio, você tem que fazer o objetivo assim mesmo. Cair não passa pela sua cabeça. Aí você já põe lá na cabeça que vai para sul-americano. Aí depois você já põe Libertadores e quem sabe o título. Tem que pensar alto. E eu estou apostando no trabalho seu porque metodologia, posse de bola e agressividade é que um time precisa ter. Ô, Léo, eu quero rever algumas imagens aqui, por favor. Põe no telão e põe para o nosso telespectador. Que imagem? Umas imagens do Toledo aqui, uns dias atrás. Pois, pois, estava em Portugal a comer um pastel de Belém e aí me ofereceram, pois, um pão com molho na toca. Eu quero pão com molho. Ô, gente, está uma mistura. Ô, Viva, a gente não sabe. Ô, português, você vira lá de ficar assim, mano? É, português. Esse é o português de ficar assim, mano. Ô, gente, não tem coisa melhor desse Toledo pagando um íngua aqui. Chegou aqui debochando do Cruzeiro. Aí agora o América vai e contrata um português também. Se lá com a gente era pão com molho, você ia ser pão sem molho, meu filho. Bom com margarida, não, mas não é isso, não. O que eu fiz ali foi uma brincadeira com a nacionalidade do Beto e não com a qualidade dele, que a gente sabe que é um bom treinador. E o América, como sempre, inovante também. Invejoso, time invejoso. Fez o que o Cruzeiro, copiando o Cruzeiro. Pegou jogador do Cruzeiro, Borges, um monte de gente lá, invejoso. E o América ainda é mais inteligente, porque ele contratou um português mais barato e que vai ser melhor do que o deles.